Hello everybody! Hello my honey! Meus amorinhos! Olha a teacher aqui de novo! Yes! O tema da nossa vídeo-aula hoje é The Giant and the Cat. Look! Vocês lembram? Ele ganhou um history book. Yes! O tema desse history book é The Giant and the Cat. O gigante e o gato. Yes! Vocês sabem como é que fala gigante em inglês? Yes! Vocês vão aprender agora. Eu falo e vocês já pedem, ok? Bem alto. Jaunt. Jaunt. Very good! Agora cat. Vocês já sabem, ok? Cat. This is a jaunt and this is a cat. And this is a Ted reading the new book. Esse aqui é o Ted lendo o seu novo livro com a história The Giant and the Cat, ok? A atividade da semana, pessoal, está na página 48. Look! Aqui nós temos o Jaunt, o Ted, que está lendo o seu history book, o Cat e o Dog, ok? Vamos conhecer um pouco esses personagens? Vamos lá. This is a dog, ok? Dog. The Giant's Dog. Dog do gigante. Ok? This is Mr. Cat. É o seu gato. Ok? Vou coloquei ele aqui para vocês. And this is the jaunt. Senhor, Mr. Blue. I'm sorry. Mr. Blue, ok? Why? Por que ele tem esse nome, Mr. Blue? What color? Yes! Because he's blue. Yes, he's blue. So, this is the jaunt. Ele é o gigante. But his name is Mr. Blue. Ok? Let's go. Look, pessoal. Look at these emojis. Ok? Look. Você já sabe o que significam essas palavras, ok? In English. Look. It's happy or sad? Yes. It's sad, ok? We know. Yeah. Nós já sabemos. And look. This is happy. Yes. So, sad, look. And happy. Yes. It's easy. Porque nós já sabíamos, ok? Let's continue. Oh, my. Look at these hands. Oh, my God. This hand is what? Okay, em português, ok. Ela está suja, ok? And this hand is what? Yes. Está limpa. But sabe como é que fala? Sujo e limpo in English? Sujo e limpo in English. Look at this hand. It's dirty. Repeat. Dirty. Dirty. Yes. Quem aí, depois que brinca com a sujeira, com lama, fica com a mão. Dirty. Like this. Hã? Yes. Ok. Tudo bem se sujar. No problem. Mas depois, wash your hands. Tem que lavar a sua mão para lá ficar o quê? Limpa. Sabe como é limpa in English? Clean. Yes. Repeat. Clean. Clean. De novo. Clean. Good job. Yes. Agora você já sabe. Dirty. Hum, que mão suja. Dirty. And clean. Hum, uma pergunta. O quarto de vocês é... Dirty? Or clean? Ah, yes. Very good. Tem que ser clean, hein? Hum. Ok. Now, look at this balls. Ok? Balls. Two balls. Yes? So, this ball is big. Ok? Big ball. And this is small. Ok? Hum, em português do you know? Você sabe? What is big? This ball is big. And this one is small. What is big? Quem falou grande? Yes, acertou. Big. It's grande em português. Ok? Repeat. Big. Again. Big. 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 Very good. Então, quando você quiser dizer que uma coisa é grande em inglês, you have to use the word big. Oh my God! It's big. Ball. Ok? But, quando você quiser dizer que uma coisa é pequena em inglês, like this ball, como essa bola aqui, você vai dizer o que em inglês? Small. Repeat. Small. Again? Small. Very good. Ok. Para vocês entenderem melhor o que é big and small, eu trouxe uma surpresinha para vocês. Eu tenho aqui um teddy bear. Look! Oh my God! It's very big. Look! This is very big, teddy bear. But look! It's small. Ok? Big and small. Ok? Esse aqui, brown, esse aqui que está na minha mão, ele é grande. So, this is big. E esse aqui, it's small. É pequeno. Ok? Big and small. Big and small. So cute. Ok? Everybody understood? Big and small. Big and small. Ok. That's it. So, let's continue. So, let's continue. Ok? Look! We have two apples. Ok? This is big. Grande. And this is small. And this is small. Ok? Big and small. Big and small. Ok. Now, look at this sneakers. Oh my God! Olha esses tênis. Um está muito... Dirty. Repeat. Dirty. Está muito sujo, não é verdade? Pisaram na lama. Brincaram bastante. Mas não limparam. And look! This is knicker. It's clean. Yes! Lembraram de limpar, ok? This is clean. Repeat. Clean. Yes! Ele está limpo. Look. What do you think? This is dirty? Or this is clean? Dirty? But look at this. This is clean? Or this is dirty? Hmm. Very good! This. Dirty. Está sujo? Yes! Yes! Look! But this one is clean. Limpo! Ok, pessoal? Agora sim, nós vamos continuar com a nossa atividade da semana, que está na página... Look! Look! Forty-eight! Look! Está acontecendo alguma coisa com o Mr. Blue. O giant. O gigante. Vamos voltar lá para ver o que aconteceu? Ok. Pede, ele está lendo a história. His face. Olha só o rosto. Olha só o rosto do Sr. Blue. Do Mr. Blue. Olhou? What do you think? Ele está happy? Ou ele está sad? Vamos lembrar aqui? Ele está happy? Ou ele está sad? Look! Look at his face. Look at his face. Happy or sad? Hum... He's sad, ok? Ele está triste. Tem alguma coisa de errado acontecendo. E eu acho que ele parece dirty. Ele não parece clean. Vamos lembrar? Ele parece clean. Ele parece limpo? Hum... Ele parece dirty, ok? Então, essa é a primeira parte da história. Agora, nós vamos escutar em inglês. Põe a teixeira. Track 21 The Giant and the Cat Story Hello, Mr. Blue. Are you there? Who's there? Who's there? No, it's Mr. Cat. Oh, go away, Mr. Cat. Go away! Now, what's the matter with you, Mr. Blue? Oh, I don't know. You look sad. Please, let me help you, Mr. Blue. Okay. Thank you, Mr. Cat. Come in. Então, foi assim que aconteceu a história. No início, o Mr. Blue não queria ninguém para ajudá-lo. Mas depois que o Mr. Cat, o seu melhor amigo, insistiu, viu que ele estava sad, ele permitiu. Ele aceitou a ajuda dele. E essa segunda parte da história nós vamos ver na próxima videoaula, ok? Agora, a teacher vai mostrar para vocês a atividade da semana. It's easy. Olha, pessoal, nós temos aqui primeiro o Mr. Blue, ok? Vocês irão ligar as partes, ok? Number one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, até chegar o ten. Vocês vão ligar essas partes para formar as pernas do Mr. Blue, ok? It's easy, ok? Depois que vocês fizerem isso, look, olha aqui, pessoal. Bom, nessa lista aqui, desse lado, nós temos... Look, first, nós temos uma girl, o quê? Happy or sad? She's happy, yes! Aqui nós temos o quê? Uma hand, dirty or clean? Yes, it's clean, tá limpinha. E esse dog? It's big or small? Yes, it's small. Desse lado aqui da lista, tem atenção. Look at these hands. Olha essas mãos. Elas estão clean or dirty? Estão dirty, ok? E look, look at this dog. It's big or small? It's big, ok? But, oh my God, look her face. It's happy or sad? Ok, back to it is easy, ok? A atividade é fácil. Vocês vão ligar os opostos, ok? Qual é o oposto de big? Small. Qual é o oposto de dirty, sujo? Clean, ok? E qual é o oposto de sad? Happy, yes! Então nós temos aqui, ó. Então nós temos aqui duas listas, ok? Essa lista, happy, clean and small. E essa lista, nós temos dirty, big and sad. Vocês vão ligar os opostos. It's very, very easy. Now we are going to listen to the song, ok? Let's listen. Pay attention and let's go. Wait a minute. Opposites chant. Opposites chant. Big, big, small, small. Big, big, small, small. Big, big, big. Small, small, small. Happy, sad. Happy, sad. Happy, happy. Sad, sad, sad. Dirty, clean. Dirty, clean. Dirty, dirty. Clean, clean, clean. Clean, small, happy. Sad, dirty, clean. Clean, clean, clean. Ok, pessoal. Essa é a nossa atividade da semana. E eu quero saber de todo mundo, ó. Happy aqui, hein? Nada de sede, ok? Faço a nossa atividade de vocês. Eu vou ficando por aqui com o meu big, teddy bear. See you. Goodbye. I love you, kids.